Música Muito bem, aqui eu já tenho a honra de recepcionar para esta conversa sobre política Tássio Cruz do Portal Dia.com, boa tarde, seja bem-vindo Boa tarde Eliezer, boa tarde João, boa tarde amigo de casa Boa tarde ao João Magalhães, editor de política do Jornal Dia Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, boa tarde ao Tássio Cruz e claro, a nossa audiência Estamos aqui sentindo a falta da lei de Lilás, Edna Maciel Não pôde vir hoje, excepcionalmente, por um pequeno problema de saúde Que já está sob controle, sendo bem cuidada E aqui fazia esse registro, né? Sentimos a sua falta, Edna Esperamos que o mais rápido possível você possa estar aqui conosco, né? Embelezando este cenário e trazendo sempre muitas informações importantes para a população Meus amigos, o governador do Piauí, Wellington Dias, diz que a proposta defendida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP do Alagoas Não resolve o problema do aumento nos preços dos combustíveis no país A manifestação do governador é uma resposta à postagem de Lira em que ele cobra governadores e o Senado Federal pela alta nos preços E afirma que a Câmara fez a sua parte para aprovar a mudança na cobrança do ICMS O governador argumenta que o texto aprovado na Câmara e parado no Senado foi feito sem qualquer diálogo ou base técnica Segundo ele, o modelo proposto por Lira não resolve o problema e ainda causará se aprovado desequilíbrio entre os estados e municípios O empate matemático e político também, para o presidente da Câmara, Arthur Lira, deveria haver o congelamento E para muitos governadores, não só o governador do Piauí, o ICMS que incide não tem um impacto tão direto quanto a política de preço da dolarização do petróleo, João Isso mesmo, aliás, é bom a gente registrar antes de tudo que enquanto estados, parlamento federal, congresso nacional e união Que é quem controla a Petrobras não se entendem, a população segue aí sendo penalizada Porque realmente pagar praticamente 7 reais num litro de gasolina, ela é uma pena, é a população Com certeza é um recurso financeiro em que as famílias precisam trabalhar muito para tentar adequar o seu orçamento a essa nova realidade Isso sem contar, claro, sem levar em consideração que a gasolina, que os combustíveis, influencia, o preço dos combustíveis Influencia diretamente no preço dos demais produtos, principalmente da cesta básica Já que no nosso país há uma espécie de monopólio das rodovias, praticamente a grande parte dos produtos Eles são transportados pelas rodovias, pelos caminhões que obviamente precisam dos combustíveis para circularem Então é um assunto que tem a ver diretamente com todo mundo, com todos os brasileiros E realmente estados e o governo federal e agora também o congresso nacional não falam a mesma língua Isso tem um ingrediente político muito forte Estados, ao cobrar o ICMS, tem obviamente um canal de arrecadação muito grande Por isso que toda vez que se fala em ICMS, os estados são bastante sensíveis Por outro lado, o governo federal também fica muito sensível quando fala na política de preço da Petrobras Porque realmente é algo que com certeza teria a ver, ajudaria a pelo menos minimizar o preço dos combustíveis aqui no estado Mas a União teria que arranjar dinheiro também para colocar lá na Petrobras Por isso que o governo federal defende essa política que hoje está em voga, que hoje está na prática no âmbito da Petrobras Quanto no que diz respeito ao projeto que está lá no Congresso Nacional, que congela o ICMS O governo do estado tem razão, isso é uma medida que é acessória, ela não é estrutural, ela é uma questão pontual Claro que pode diminuir o preço do combustível por algumas semanas, mas no geral em nada contribui para de fato uma queda acentuada Que vai fazer diferença no bolso de todos os consumidores E por outro lado, ainda congela, impede de aumentar a arrecadação dos estados que também precisam desse recurso Para investir, obviamente, e para lidar com o custeio da máquina administrativa estadual O presidente da Câmara, Arthur Lira, obviamente, que veste em determinado momento a questão política Ao defender esse projeto de congelamento do ICMS Porque tem lá, obviamente, seus interesses políticos, inclusive vários estados Principalmente no seu estado, Alagoas, onde ele é adversário do governo local E principalmente também porque dá um aceno ao governo federal Tentando colocar nessa questão do ICMS a conta dos preços absurdos que a gente paga hoje pelos combustíveis Por outro lado, os governadores entendem que realmente congelar o ICMS é uma medida paliativa É uma medida acessória que pode até trazer um bom retorno para a população nas primeiras semanas Mas no conjunto da obra, vamos dizer assim, o vilão do preço dos combustíveis Realmente fica sendo essa política de preços praticada pela Petrobras Que é completamente integrada ao cenário internacional E a gente sabe que toda vez que o dólar sofre essas influências O preço do combustível acaba também aumentando Então, é uma queda de braço De um lado, estados De outro, Congresso Nacional e Governo Federal No meio, toda a população sendo prejudicada E a gente, quando discute, de certa forma, o congelamento do INSS Acaba desvirtuando a discussão Porque isso, de fato, não está ali numa questão estrutural Não vai trazer uma solução para o problema Apenas vai ajudar ali em algumas semanas A grande solução não virá congelando o ICMS Verdade, até porque outros impostos também incidem sobre o preço dos combustíveis Mas são percentuais muitas vezes fixos, zerados E não está impedindo a variação A subida de preço subiu exponencialmente durante a pandemia E lembrar que isso, o preço dos combustíveis Interfere em toda uma cadeia econômica O principal modal do Brasil é o rodoviário Basicamente tudo é transportado via frete E o consumidor final tem que pagar a conta Enquanto há esse embate político, a população está pagando a conta É o insumo base, Eliezer, da economia brasileira É o combustível, o diesel, a gasolina Explicando para um amigo de casa rapidamente o que ocorreu Em novembro, os governadores decidiram congelar o ICMS Sob o preço base da Petrobras naquele momento E encerra agora em janeiro esse congelamento E os governadores decidiram, a partir de fevereiro Não mais congelar de acordo com esse preço base Como é feito esse congelamento? Se a Petrobras aumentar o preço do combustível no próximo mês O ICMS dos estados acompanhará essa alíquota De acordo com o preço final da Petrobras E como o governador bem colocava Mesmo com o ICMS congelado Muito pouco ou quase nada mudou no preço final do combustível Eu acho que é fundamental a gente observar essa situação Além das picuinhas políticas É uma situação que precisa ser observada como uma política de Estado Hoje nós temos uma política econômica Que coloca em detrimento a arrecadação dos acionistas da Petrobras O cidadão brasileiro Hoje o lucro para o acionista da Petrobras é mais importante Do que para nós termos uma gasolina pagável Vamos dizer assim E por isso vivemos em função da flutuação do dólar Antes em governos anteriores se tinha uma política de proteção Ou seja, se tinha uma espécie de fundo Que ajudava a manter o preço do combustível em níveis satisfatórios Para não ficarmos dependentes da oscilação do dólar O que não dá, Eliezer, é a gente acordar num dia Um navio lá no mundo árabe Que entrou em atrito com a política econômica de um ou outro Estado Levar o preço do barril de petróleo lá para cima E a gente acordar nesse belo dia E pagar 8, 10 reais por um litro de combustível Então eu acho que a gente precisa ver um pouco mais além Dessa picuinha política que se criou E criar uma política de Estado De proteção a nós consumidores Porque como disse o João Está difícil Pagar 7 reais no litro da gasolina está puxado Com certeza Muitas profissões estão prejudicadas A gente sabe da situação dos motoristas, por aplicativo, entregadores Pessoas que dependem diretamente Para fazer o transporte de pessoas ou de cargas Do valor dos combustíveis É inevitável transferir esse custo para o consumidor final Bom, o PT decidiu na noite deste sábado, dia 15 Em reunião do diretório Vamos tratar desse assunto aqui agora Que o lançamento da chapa majoritária Com o nome de Rafael Fonteles Deve acontecer mais à frente Não em janeiro, não em fevereiro Mas ali por volta do mês de março Não há dúvidas mais de que o nome deve ser o de Rafael Mas abertamente, oficialmente Só para o mês de março É uma questão de cuidado com a imagem do candidato, João Magalhães? Com certeza Primeiro, é a tese que sempre foi defendida pelo governador Wellington Dias Mais uma vez, um fato comprovando Que o governador tem essa habilidade política E essa capacidade de orientar E de seu pedido ser atendido Pela direção do Partido dos Trabalhadores O governador Wellington Dias falou Exatamente para o Sistema do Dia De que tem interesse em permanecer no governo do Estado O mais próximo possível do prazo legal para desincompatibilização E espera contar com o Rafael Fonteles Também por todo esse prazo Como o prazo para se desincompatibilizar É 2 de abril E espera-se que o governador e Rafael Fonteles Permaneçam no cargo Pelo menos até ali 31 de março Então, é esse o plano, o projeto A estratégia do governador Wellington Dias E ele levou essa ideia Ao Partido dos Trabalhadores Que acatou Isso vem com aquela questão De que quem está no governo do Estado Não precisa ter tanto interesse em antecipar o debate eleitoral O debate de lançamento de pré-campanha Normalmente ele é feito Essa antecipação é feita pela oposição Porque obviamente não tem toda a sua estrutura de comunicação Muitas vezes a própria estratégia política precisa ser repensada Precisa alcançar os 224 municípios de forma mais instantânea E aí a oposição fica antecipando o debate Porque obviamente isso lhe interessa Quem está no governo muitas vezes está ali com um telhado de vidro Quem está na oposição é mais fácil apontar erros Apontar equívocos do governo Então, para o governo é interessante Que quanto mais tempo demorar a pré-campanha de fato Melhor Mais a imagem dos pré-candidatos vão sendo preservadas E eles, no exercício da sua função pública Já ficam diretamente também lidando com a questão política Isso é natural, isso ocorre em todo o país E a ideia do governador Wellington Dias sempre foi essa Lançar a pré-campanha, oficializar a pré-campanha Realmente só lá para o mês de abril Enquanto isso, o governo do Estado continua O próprio EI continua desenvolvendo as ações E ele e Rafael Fonteles seguem no governo Pelo menos até o finalzinho de março Que é o tempo suficiente para arrumar a casa Enfim, e todo mundo sair no mesmo dia Na mesma solenidade É bom lembrar que além do governador Wellington Dias E de Rafael Fonteles Cerca de 12 integrantes do secretariado de Wellington Dias Também devem concorrer às eleições nesse ano Portanto, toda essa turma deve deixar seus cargos No governo estadual apenas lá para o finalzinho de março Pois ali do dia 30, 31 de março, início de abril Tácio, a estratégia majoritária Ela está atrelada à estratégia proporcional Precisa ter uma boa cabeça de chapa Para facilitar a propagação de nomes Que disputam internamente no partido Cargos para deputado estadual, federal E o PT também se preocupou em tratar esse assunto Na reunião de sábado Possibilidade de federações Enfim, como é que o senhor avalia, Tácio Essas estratégias assumidas agora Já pelo PT Essa preocupação de formação de chapas Alguém pode sobrar? Pode ficar insatisfeito aí nessas conversas? Vai sim, viu, Eliezer Eu conversei com duas, três pessoas Que participaram da reunião Que foi híbrida, né? Parcialmente física e também digital E o receio hoje é saber Quantos petistas ficarão de fora Porque como o ex-vereador Dudu Explicava aqui, né? Que é do Diretório Estadual do partido À medida em que novos nomes chegam ao PT Aqueles que já têm a candidatura pré-definida Deixarão de lançar essa candidatura Hoje nós temos, como explicamos anteriormente 20 postos para homem E 11 para mulheres E dentro desses 20 homens Devem chegar aí 4, 5, até 6 Dessa federação que pode surgir com PSB e PCdoB Para a chapa estadual E para a chapa federal da mesma forma Nós teremos aí que ter 3, 4 candidaturas de mulheres Dentre as 11 que serão para a federal Então o PT trabalha, discute Dentro das suas bases Como evitar o mínimo de desgaste possível Com a saída desses candidatos Porque alguém ficará naturalmente satisfeito A preocupação do partido é manter esses votos Essa base eleitoral que não terá sua candidatura Dentro ali do grupo político E um fato curioso também, Eliezer Nunca a chapa proporcional com a criação da federação Esteve tão ligada à majoritária Por quê? Porque a federação cria, digamos assim Um casamento mais longo 4 anos de aliança E dentre esses 4 anos A federação obriga que a aliança se mantenha por 4 anos Diferente de antes Que se coligava ali no período da campanha Estava eleito Nenhum mais nem se interessava com a bandeira do partido Agora não Agora, por exemplo Nerinho, Eliezerias, Fábio Xavier Sendo eleito em uma federação com o PT Rafael ganhando Independente de suas vontades políticas Eles têm que votar de acordo com o direcionamento do partido Isso pode gerar até uma infidelidade partidária E uma perda de mandato Ou seja, a regra Ela cria uma fidelidade forçada Vamos dizer assim Também no âmbito nacional Quanto mais deputados federais Eventualmente o Partido dos Trabalhadores Eleger em uma federação Caso ele consiga eleger o ex-presidente Lula Ou o Bolsonaro ganhe Esses deputados vão ter que atuar de forma concisa Não pode-se ter, por exemplo A infidelidade partidária que se teve Este último ano Com a votação de algumas matérias Que o PT e o PSB recomendavam ao contrário E os parlamentares mesmo assim votaram com o presidente Ou seja, a federação partidária também cria Essa fidelidade forçada, vamos dizer assim Verdade Eu estava aqui me recordando, João Magalhães Que muitos integrantes do Partido dos Trabalhadores Comandados especialmente Tem uma longa história no partido Uma identidade muito forte Então dificilmente alguém sairia do PT Por questões de federação Ou alguém adentraria nesse momento já Como novidade no PT Para disputar a carga proporcional Essa variável também vai pesar aí nessas articulações Com certeza, aliás É bom, é interessante também Que com a federação E em caso de viabilidade nessa federação Incluindo o Partido dos Trabalhadores PSB, PCdoB, PV A gente pode ter uma certa dificuldade De renovação de quadros Porque como o Tárcio explicou No caso do Partido dos Trabalhadores E dessa federação A federação pode ter 31 candidatos A deputado estadual aqui no Piauí 20 homens e 11 mulheres Porque, obviamente, precisa cumprir lá a regra A regra de um terço, né? De candidaturas femininas 20 candidatos a deputados estaduais homens Para essa federação Entre esses quatro partidos Provavelmente quem vai ter direito a concorrer São os deputados que já estão em mandato Aqueles que hoje ocupam suplência, né? Porque tiveram, historicamente, uma votação mais expressiva Hoje possuem uma força política Ocupam cargos de destaque Na estrutura do governo do Estado Enfim, são aquelas lideranças ali Da casa dos 15, dos 20 mil votos Isso, de fato, dificulta a entrada Ao processo de renovação política O próprio Partido dos Trabalhadores Acredito que vai sofrer muito com isso A gente estava observando Uma espécie de movimentação De pré-candidatos, de jovens Que estavam com interesse Com disposição, com habilidade De tentar uma vaga aí Concorrendo à Câmara À Assembleia Legislativa Mas, com essa nova conjuntura Nessa nova federação O número de 20 candidatos Passa a ser um número reduzido Tendo que contemplar Tanto os deputados que hoje estão no mandato Quanto os líderes de cada partido Que, obviamente, vai ter direito A concorrer junto a essa federação Então, eu acredito que a federação Também deve dificultar um pouco Esse processo de renovação política Por um lado, fortalece os partidos Mas, por outro, também pode dificultar Porque, uma vez, deve concentrar ali Poder na mão dos dirigentes partidários Dificultando uma espécie de renovação Tá, se lembrar que a federação É para a eleição proporcional Mas representa também uma aliança majoritária É saber que vai ter um determinado candidato Ao governador Para apoiar a presidente também E que não há esse argumento De independência nos estados Não, é pacote completo e fechado Eu conversava com um líder do PT Que esteve nessa reunião, o Eliezer E ele dizia assim Aquilo que fizeram com a Dilma Há 4, 5 anos atrás Agora não vai mais acontecer Por quê? Durante o impeachment Vários deputados que foram eleitos Alinhados ao Partido dos Trabalhadores No segundo turno No segundo mandato da Dilma Votaram a favor do impeachment dela E ajudou a tirar Nós tivemos, por exemplo Aqui do Piauí mesmo Deputados federais Que foram eleitos Na oposição ao presidente Jair Bolsonaro E que votaram a favor, por exemplo Da reforma da Previdência Com a federação, isso muda Porque com a federação É como se fosse, por exemplo Um deputado do Partido dos Trabalhadores Vamos dizer assim Votando contra a indicação do seu partido O que pode gerar uma série de retaliações E temas jurídicos Então, eu acho que a chegada da federação É claro, é um fenômeno novo Afeta inclusive, por exemplo, vereadores Eu conversava com vereadores do PT E eles diziam Olha, a gente tem que calcular Porque daqui a dois anos Nós vamos brigar com esses partidos também Ou seja, o PSB Alinhado ao PT hoje Uma federação que está para ser concluída Daqui a dois anos O PSB também vai estar ao lado do PT Na eleição municipal Então, todos esses cálculos estão sendo feitos E eu acho que a federação É um elemento novo E que deve sim modificar profundamente O cenário político aqui no Estado E em todos os estados do Brasil Já que ela vem de cima para baixo Vem de Brasília para cá O parlamentar aqui só acata Ele não muito decide no cenário nacional E tem uma duração de quatro anos Ou seja, antes disso Não há nenhuma possibilidade de infidelidade É uma espécie de casamento forçado Por no mínimo quatro anos Claro, direcionado Como você bem disse Pelos diretórios nacional Estadual E também pelos diretórios municipais A federação que será feita esse ano Vai ter aí quatro anos Tendo que permanecer da mesma forma É tudo ainda no campo da projeção Ainda vamos ter a primeira eleição Com as federações Precisamos saber quais federações serão formalizadas O resultado final Pleito nos estados Também para ali a formação da Câmara e do Senado E vamos analisar Qual será o impacto das federações Um dos objetivos é reduzir o número de partidos no Brasil Vai ser importante também observar essa conclusão Se vai ser de fato ou não Enfim, de toda forma, vamos continuar acompanhando E trazendo sempre as atualizações necessárias sobre esse assunto Olha, o pré-candidato ao governador pelo Cidadania Iniciou a pré-campanha na região norte No final de semana, o Austin Burfin visitou seis municípios Altos, Campo Maior, Boa Hora, Periperi, Calcal da Estação e Parnaíba O cientista político, professor universitário Articula apoios e reforça chapas para a Assembleia Legislativa E Câmara Federal O desafio do Cidadania é viabilizar palanque de terceira via Na sucessão estadual Então observamos Candidato, pré-candidato da situação se movimentando Grupo da oposição também em trabalho de campo E aí as vias alternativas Também tentando se viabilizar, João Magalhães Com certeza, a eleição é estadual São 224 municípios Então quem quer concorrer a uma campanha majoritária Realmente tem que ganhar, cair em campo Percorrer o interior, visitando essas micro-regiões A gente, quem está no governo do estado Obviamente é favorecido dessa forma Porque cumprindo uma agenda de trabalho Já consegue percorrer todo o estado O grupo da oposição, liderado pelo ministro Ciro Nogueira Também tem feito seu dever de casa Visitando todas as regiões do estado E agora o Cidadania, levando aí O professor Washington Bonfim Encampando esse nome Encampando seu nome na pré-campanha eleitoral Percorrendo também agora municípios da região norte Então é aquela história da pré-campanha Sendo intensificada Essa agenda com certeza vai se intensificar À medida que o tempo for passando E aí no caso da Cidadania é interessante Porque o professor Washington Bonfim É um líder político que já teve Que tem a situação respaldada Aqui em Teresina Foi secretário de Educação Secretário de Planejamento E agora entra em um novo desafio A gente sabe que sempre comentou Que ele deve elevar o nível do debate Pela sua formação política Pelo seu conhecimento técnico de gestão Agora também inovando no que diz respeito A sua pré-campanha do ponto de vista político Já que está visitando municípios do interior Locais por onde obviamente ele nunca exerceu Um cargo público Então fica aí mais um desafio Para essa chapa alternativa No caminho ao Palácio de Karnak Tá, se não existe eleição fácil Nós sabemos que uma campanha eleitoral Envolve muitos fatores E aqui observando, por exemplo O pré-candidato do governo Há um bom tempo já viaja Já percorre o Estado com sua estrutura Os pré-candidatos de oposição Há um bom tempo já fazem caravanas pelo interior Você tem a impressão, tá, se não sei Eu tenho essa impressão pessoalmente É como o professor Walsh estivesse chegando aí Como o último da fila Chegando um pouco atrasado Esse fator é um dificultador Para a pré-campanha do candidato? Sem dúvida Porque o Estado, o tamanho que é o Piauí Para termos uma ideia Para o amigo de casa ter uma ideia Só hoje o governador Elton Dias Ao lado do secretário Rafael Fonteles Vai percorrer seis, sete municípios do Estado Começou de manhã fazendo agenda administrativa Inaugurações nesses municípios O professor Walsh levou três dias Para percorrer seis municípios E cumprir a agenda em seis municípios Ou seja, para a gente ter ideia De como o tempo naturalmente é diferente para os dois Mas um fato chamou a atenção, Eliezer O professor Walsh não foi sozinho Ele foi com pré-candidatos a deputado federal Nesse município Cada município que ele foi Tinha lideranças que devem ser candidatos A deputado federal pelo Cidadania Em Campo Maior, na região de Boa Hora E também Cocal Ex-vereadores, vereadores Pessoas dos municípios Lideranças populares Que devem sim ser candidatas E na região do eleitoral Ele levantou uma temática interessante Que muito pouco se discute Que é a questão do delta do Parnaíba Uma região que vem sofrendo muito Com a poluição e o assoreamento E lá se discutiu essa questão Agora no âmbito político partidário O professor Washington trabalha Costura uma aliança com o Podemos Ele já definiu que o Podemos Indicará o pré-candidato ao Senado Da chapa da composição Ele tenta trazer para a composição O PDT, que ainda não se definiu A cadeira de vício ainda está indefinida Então ele tenta trazer o PDT Tenta trazer o União Brasil Discute com a União Brasil Que a gente já explicou Existe um jogo de disputa pelo poder Pela União Brasil Mas ele tenta trazer o União Brasil E até o PSDB O professor Washington dialoga E tenta fazer essa composição majoritária Com esses partidos para dar mais corpo Para dar mais sustentação ao Cidadania Que é um partido menor Que vai ter pouco tempo de TV Pouca verba para fazer a campanha Então ele tenta fazer essa costura E pela primeira vez Vai ser testado nas urnas Nunca foi testado de forma mais efetiva Mas eu sinto sim, Eliezer Parece que a campanha é mais pesada Parece que é mais difícil Você tocar uma campanha Com menos recursos E com menos capacidade De ir para o interior Nesse sentido eu diria Que a participação do Podemos Pode ser fundamental Para fortalecer o próprio Professor Washington Bonfim Vou lembrar que o Podemos Aqui no Piauí Politicamente pode ser Comandado pelo ex-senador João Vicente Claudinho Que já foi senador Já disputou o cargo De governador do Estado Tem contato com lideranças políticas De todos os municípios piauienses Pode ser sem dúvida nenhuma Um interlocutor muito influente Poderoso Que pode ajudar A alavancar para a campanha Do cidadania Do professor Washington Bonfim Ao governo do Estado Para quem quer Concorrer a um cargo majoritário Certamente precisa percorrer Se não os 224 municípios Mas pelo menos Todas as micro-regiões Porque de fato É uma disputa bastante pesada Acirrada E quem está na oposição Muitas vezes Realmente tem mais dificuldade De colocar em prática Por questões de estrutura Por questões logística O desenvolvimento Da sua pré-campanha Nós vamos já aprofundar Informações aqui Sobre o Podemos Mas para encerrar Essa análise aí Da caminhada do professor Washington Assim Nós temos basicamente Dois cenários políticos No Estado do Piauí Um na capital E outro no interior do Estado Bom O professor Washington Se consolidou Como pessoa pública Integrando gestões Do PSDB Na cidade de Teresina É de certa forma Você acredita Que ele compete Com Silvio Mendes Aqui na capital Pode haver uma Certa disputa É como se um tirasse O voto do outro aqui A gente até já comentou Aqui Aliesa Que haverá certamente Uma espécie de disputa Sobre quem é O representante Do legado Da gestão tucana Em Teresina Principalmente Das gestões comandadas Pelo prefeito Firmino Filho Silvio Mendes Sempre foi o gestor Na área da saúde E o Washington Bonfim Sempre ficou nessa área técnica Às vezes na educação Ultimamente tem sido lembrado Por seu secretário De planejamento É claro que Silvio Mendes De certa forma Aparece com favoritismo Aparece em vantagem Porque ele mesmo Já foi o gestor da capital Agora O professor Washington Bonfim Tem também Os seus contatos Tanto é que Parte significativa Do PSDB Tem uma ligação política Muito grande com ele Aqui em Teresina Para ele É até mais fácil Trabalhar a sua imagem Porque quem acompanhou A gestão do prefeito Firmino Filho E a própria gestão De Silvio Mendes Reconhece o Washington Bonfim Um técnico tucano Que estava presente Em todas as discussões Da área da gestão É conhecido também Pelo seu equilíbrio Então certamente Essa disputa Vai ser natural Silvio Mendes Concorrendo ao governo Do estado Pelo progressistas E o Washington Bonfim Concorrendo ao governo Do estado Pelo cidadania Com certeza Os dois vão lutar Por esse voto Que fica aí Como uma espécie Na busca Por ser o representante De um legado Do ex-prefeito Firmino Filho Aqui em Teresina Então essa disputa Vai ser natural O Washington Bonfim Tem a seu favor Obviamente O fato de ter ocupado O cargo de secretário De planejamento Que é um cargo estratégico Nas gestões É o responsável Por pensar Vamos dizer assim Todo o município Tanto na área financeira Na parte de projetos Quanto também No desenvolvimento De áreas como Educação e saúde Então é realmente Uma disputa Que é natural E que vai ocorrer Não tem como fugir Dessa briga particular Vamos dizer assim Entre o Washington Bonfim E Silvio Mendes Por ser o herdeiro Vamos dizer assim Por herdar o capital político E buscar o voto Desse eleitor Que era simpático A gestão do prefeito Firmino Filipe Então Tassio Para você Considerando bases Histórico político Vai haver um acirramento Entre o doutor Silvio E o Washington Bonfim Para mim A parcela do eleitorado É bem parecida Viu Elias Acho que os dois Buscam ali O mesmo Quase o mesmo Perfil de eleitor Algumas diferenças Pontuais O eleitorado Que o professor Washington Não chegará É aquele eleitorado Mais municipalista Muito ligado Ao progressistas De Ciro Nogueira Aquele eleitorado Mais interiorano Eleitorado mais próximo A lideranças Em municípios Porém O que o professor Washington Tenta Que para mim Ele chega mais próximo É aquele voto De protesto Aquele voto De insatisfação Aquele voto De quem Aquele voto Que não concorda Com progressistas Por ter feito Parte do governo E também não concorda Com a atual gestão Então eu acho Que o professor Washington De forma estratégica Tenta abocanhar Essa parcela Do eleitorado Com um discurso De oposição Mais propositiva Com um discurso De oposição Que não se associa Nem a um Nem a outro Então eu acho Que ele se volta Para essa parcela Do eleitorado Ao tentar fazer Uma campanha Mais leve Uma campanha Mais propositiva Menos agressiva Como a oposição E o governo Tentam ali Desenhar Mas eu acho Que se diferenciam Nesses dois pontos Mas eu acho Que o eleitorado De Silvio Mendes Em algum momento Se choca Com o possível Eleitorado De Washington Bonfim Que se desenha Como uma via Alternativa Como uma via Que aquela pessoa Nós vimos aqui Por exemplo Em Teresina A secretária De desenvolvimento De economia solidária Jess Fonseca Que teve uma votação Expressiva Foi terceiro lugar Na eleição Só com esse voto Com essa parcela De eleitorado Então é para esse eleitorado Que eu acho Que o professor Washington Olha com mais carinho E tenta produzir Um conteúdo Mais próximo dele É bom lembrar também Aliás Aqui o professor Washington Bonfim Tenta fugir A questão da polarização Nacional Aqui no Piauí A gente vai ter Inegavelmente Rafael Fonteles Candidato ao governo Do estado Se associando No que puder A imagem Do ex-presidente Lula Por outro lado Na campanha progressistas Sendo Silvio Mendes Talvez nem tanto Mas enfim É o time de Ciro Nogueira Que vai estar Alinhado politicamente Ao presidente Jair Bolsonaro E aí a gente tem O Washington Bonfim Que deve se apresentar Como uma via alternativa Também A esse cenário De polarização Tendo em vista Que ele não se alia Nem a Lula Nem também A Jair Bolsonaro Vamos aqui Sobre esse ponto Rapidamente João O ex-senador João Vicente Claudino Confirmou para o dia 10 de fevereiro A visita ao Piauí Do ex-ministro E agora presidenciável Sérgio Moro JVC deve assinar A ficha de filiação Ao Podemos O presidenciável Deve intensificar A agenda política Em todo o país Como fator Para se viabilizar Na corrida Para a presidência Da república Não seria Sérgio Moro Um nome a ser apoiado Por Ocho do Bonfim Aqui João Magalhães Olha Com certeza Nessa aliança Entre cidadania E Podemos É uma possibilidade real Agora isso também Passa por outras questões Inclusive as próprias federações Porque o cidadania Em um plano nacional Também trata De uma possível federação Com o PSDB Isso traria Uma nova realidade Uma nova conjuntura Também para o cidadania Aqui no Piauí Agora Acredito que É bastante experiente Também do ponto de vista político Pelo menos nos bastidores O professor Washington Bonfim Deve olhar também Para as pesquisas De intenção de voto Até o momento A gente não consegue Mensurar Qual é a influência Da entrada De Sérgio Moro Na disputa presidencial Aqui no Piauí Números aqui do Piauí Então com certeza Isso vai ser colocado À mesa Vai entrar nas discussões De estratégias E com certeza Tem esses fatos novos Que devem surgir Com certeza Vão influenciar Numa nova conjuntura E a partir daí O próprio professor Washington Bonfim Deve pontuar Quais estratégias Deve seguir Eu diria Que esses dois pontos São essenciais A entrada de Sérgio Moro Aqui no eleitorado Piauiense Qual vai ser a sua recepção Assim como também Essa federação Entre cidadania E PSDB Que tem o potencial De mudar De forma drástica A situação Dos dois partidos Aqui no estado Principalmente do PSDB Que hoje Está junto Com o grupo Do ministro Ciro Nogueira Estratégica tá Essa visita De Sérgio Moro Ao Piauí Sem dúvida E casa muito bem Com o que eu dizia Da parcela do eleitorado O eleitorado Que votará em Moro Certamente será O eleitorado Que não concorda Com o Lula Nem com o Bolsonaro Muitas vezes Aquele voto de protesto Então eu acho Que casa bem O eleitorado Os ideais Batem bem De Washington Com o Moro Eu acho Que a associação Ela é natural E que deve ocorrer Naturalmente Aqui no Piauí Um ponto interessante Que fevereiro Será um mês Extremamente agitado Dia 5 Progressistas Já marcou O anúncio De Silvio Mendes Nós temos O aniversário do PT No dia 10 E o Moro Vindo no dia 10 E vamos acompanhar De perto Toda essa situação Mas vai ser um mês Agitadíssimo O mês de fevereiro Movimentação Entenda-se Mais trabalho Para os jornalistas Que vão fazer Com todo prazer Meus amigos Boa tarde Muito obrigado Pela sua presença João Magalhães Editor de Política O Jornal do Dia Por nada Aliásio Rodrigues Boa tarde A todos Tárcio Lembrando que Fevereiro Já tem essa Movimentação E Márcio Tem a janela Partidária Então é mais trabalho Ainda Para todo mundo Boa tarde A todos Tárcio Boa tarde Do portal Dia.com Até amanhã Grande abraço Aliásio Grande abraço João Grande abraço A todos E até amanhã Esse foi o O quadro Política do Dia